Hoje é o Pique-Esconde Extremo E esses são os participantes do jogo de hoje Eles vão poder se esconder em qualquer lugar do bairro Será que eu vou conseguir dar conta? E aquele que ganhar vai ganhar um prêmio super secreto Aêêêê E todos começaram a correr Para tentar achar um lugar perfeito para se esconder Dois, três, quatro, cinco Eu vou ganhar com certeza Esse prêmio já é vinho 21, 22, 23 Eu vou esconder na minha casa 57, 58 Pelo meu tamanho Eu tenho que me esconder num lugar muito grande E já sei onde que é Galera, eu preciso encontrar um local muito bom para me esconder Vai perder, Bobo Perder nada, cara, sai daqui 90, 91, 92 É, galera Eu acho que o Dante está achando que eu vou me esconder em alguma casa Igual todo mundo Mas não Eu sou o mestre da camuflagem Vou me esconder do meio do mato O que será deve ser esse prêmio? Eu vou dar meu máximo para conseguir Sério, lá vou eu Galera, eu vou encontrar todos eles Ai, eu estou pequeno Eu vou para outro lugar Onde será que eles foram, galera? Acho que eu sei onde que está a Isabela Galera, eu encontrei o lugar perfeito para mim se esconder Galera, eu preciso ganhar esse esconde-esconde Galera, eu vi todo mundo procurando uma casa para se esconder Eu tive uma ideia muito melhor Vem comigo Eu tenho certeza que ninguém vai querer procurar alguém aqui Na caçamba de um carro E é aqui que eu vou me esconder Nossa, eu vou me esconder aqui em casa Eu já sei os lugares perfeitos Galera, eu encontrei um lugar perfeito E é aqui que eu vou me esconder E esse aqui é o meu localizador E aqui está mostrando que a Isabela está por aqui Vamos ver se eu consigo encontrar ela O localizador está apontando aqui Agora chegou a hora de encontrar a Isabela Ai, encontrei, meu irmão Vamos estar aqui, galera A Isabela está por aqui, galerinha Ela já é minha Galera, eu já encontrei o meu lugar e essa vitória é minha E é aqui que eu vou me esconder O ruim é que o sol ficou bem em cima da minha cara Então está me incomodando muito Mas eu vou continuar aqui porque é um lugar muito bom Nossa, galera, pode ter uma casinha aqui Olha que perfeição É pessoal, não encontrei a Isabela Eu vou tentar encontrar outra pessoa Pessoal, vou ver se eu encontro o Ian agora, beleza? Ah, encontrei a Isabela Pessoal, já temos a Isabela eliminada Agora vamos encontrar o resto da galera É, o Japão é eliminado Eu acho que eu estou vendo o Dandy Pessoal, aqui está pitando que a Júlia está por aqui Vamos ver se não consegue encontrar ela E vamos ter o segundo eliminado Pessoal, aqui está pitando que a Júlia está por aqui, galera Mas será que eu vou conseguir encontrar ela? Pera aí Eu acho que eu encontrei ela, hein? Te encontrei! Ah, eu não acredito que eu fui eliminado Mais uma eliminada que é a Júlia Agora temos que encontrar a galera Galera, aqui está pitando que o Matheus estava aqui Mas ele não está parando de se mover, galera Eu vou tentar ir para ele o mais rápido possível Bora! Não vou nem respirar para ele não me ver aqui Chega, galera Aqui que eu vou ficar escondido até o final desse jogo A última localização do Matheus parou aqui Ah, eu encontrei ele Veja lá, galera Te peguei! Isso não valeu Só vai valer se você me alcançar Ele só pode estar de brincadeira comigo Eu já tenho uma ideia Galera, eu acho que isso não vale Mas eu vou mostrar para ele que eu sou capaz Aqui ele nunca vai me achar Cara, ele sumiu Ah, malandrinho ele, galera Eu já sei onde que ele está Galera, ele está por aqui Te encontrei! Ah, velho, eu não queria ser eliminado É, Matheus, você foi eliminado Que tal você me ajudar a encontrar o resto da galera? Ah, isso é trapaça, não vale Cara, e se eu te der mil reais agora? Ah, eu nem gosto de dinheiro E uma bicicleta novinha Ah, eu nem sei andar de bicicleta E que tal uma coca bem geladinha? Uma coca bem geladinha, mas é claro Ei, Dante O Ian me falou onde que ele ia se esconder Vem comigo Bora, bora, bora O Ian se escondou na casa dele Ali na frente, né? Aham Galera, deixa aí no comentário Quem que vai ganhar esse desafio? Spider-Russ ou o Goiaba Pum? Vamos lá, Matheus, bora Galera, o Dante é muito burro Ele passou aqui e não me viu É aqui mesmo Galera, eu vou me esconder aqui mesmo Ele nunca vai me achar É ali, ó É, galera Aqui está pitando que está por aqui Vamos entrar agora Ver se não consegue encontrar o Ian Bora É aqui, ó Matheus, será que ele vai estar aqui, cara? Ah, pessoal Eu estou demorando muito Eu vou ter que trocar de esconderijo Ah, galera O Dante nunca mais voltou aqui Quer saber? Eu vou fazer uma coisa mais legal Galera, eu cansei de ficar escondido naquele carro Eu vou fazer uma coisa muito melhor Vem comigo Uma caixa de vista, velho Valeu, brigadão Tamo junto Eu aposto que ninguém pensa nisso Aqui não vai encontrar nunca, Matheus É muito grande Ah, tem uma ideia O Cauê Então, ajuda a nós Nós precisamos encontrar o Ian O que você quer que eu faça? O que ele gosta de comer? Esse aqui é o bem Ele gosta de pão de queijo? Dá um grito que sua mãe pensou de queijo E aí, galera Vocês também gostam de pão de queijo? Comenta aí Ih, a mãe fez pão de queijo Pão de queijo? Ah, isso deve ser trollagem Eu tenho certeza que eles estão por aqui Ei, fala que está acabando o pão de queijo, beleza? Ei, Ian, só tem mais dois e vai acabar Vou cobrir mais dois e vai cortar aí Está pitando por aqui Ai, cobramos Ih, pegaram o outro Ih, só sobrou eu e o Spider Russo Está bom demais Só falta o Spider Russo e o Goiaba Meu adaptador está batendo por aqui Ei, eu vi alguma coisa naquele local ali Vamos lá ver Vamos lá ver O que deu ruim, galera? Tomara que ele não tenha me visto Vem se escondendo ali, hein? E esse monte de coisa aqui? E esse jogo de sinuca que não está finalizado? Eu acho que tem alguém por aqui, galera Ei, finalmente te encontrei, seu sarafaro Tronhaqueiro, o melhor esconderijo Eu não acredito Ei, Goiaba, você ganhou Eu acho que eu ganhei Eu acho que eu ganhei O grande vencedor foi o Goiaba Ganhou esse docinho de amendoim Já peço para todos deixar bastante like E ativar o sininho, valeu Tchum, tchum